Hoje aqui na Spotify eu mostro peças fitness pra você que vai malhar, pra você que gosta de ficar em casa bem vestido ou até mesmo sair na rua. São peças bem flexíveis que você pode fazer uma aula de yoga, pode fazer aí até um bid tênis nos dias mais frios. Olha só que bacana, como eu tinha dito numa outra gravação, sobre as estampas na linha fitness, tá? Então é uma opção bem bacana. E esse aqui, o tecido super gostoso, ele tem o pezinho, então ele deixa a calça meio soltinha, mas ele prende aí no tornozelo, tá? Uma ótima opção. Olha só essa aqui, essa aqui já é toda molinha, ela é bem abertinha, ela tem um shortinho embaixo, então ela não dá transparência nenhuma, ela fica bonito. E como eu falo, dá pra usar no dia a dia, né? Olha essa blusinha aqui, soltinha, mais curta, mais cópita que você pode estar fazendo o conjunto, com uma malha deliciosa. Tem também na versão branca, então são peças coringas que dá pra você usar com top por baixo, pra malhar, ou até mesmo pra fazer aí no dia a dia, né? Essa calça também é bem bonita, essa calça aqui eu até comprei uma, que eu achei linda. Ela tem a boca bem larga, é um tecido gostoso, geladinho, ela tem um cos mais alto e eu comprei pra usar com cropped também, tá? Ah, ela tem bolso. Então, olha, dá pra você ir pra academia malhar, mas também, olha, eu coloquei com um tênis e fui pra um churrasco no dia a dia. Tava super vestida, eu tava bem confortável, né? Com uma peça bem bonita. Essa aqui também, ela entra nessa versão de academia, mas também no dia a dia, tá? Mesmo ela sendo clarinha, ela não marca e ela não é transparente. Então, toma opções, assim, é o que não faltam pra você que gosta de roupa fitness, mas não gosta daquela coisa colada de legging, né? Que é uma coisa mais à vontade, mais solta. Então, você encontra essa linha aqui na Spotify. Fica aqui na rua Regente Feijó, o telefone tá no teu vídeo, então venha, faça uma visita, porque tem peças lindas, linha fitness, pra você que gosta de roupa justinha e pra você que procura, né? Uma coisa mais soltável, mais soft, mais laguinha, tem pra todos os gostos. Falei de esporte fit.